Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje nós vamos xeretar juntos um curso de inglês pra crianças, isso mesmo, você quer pai, mãe, tem filho ali a partir de 7 anos de idade, até 14, será que tem algum curso bacana assim? Até que enfim eu achei um que atenda as nossas necessidades como pais e é ele que eu vou te mostrar a partir de agora, vem comigo. Bom, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, aqui é o canal do Xereta, aqui é o Xereto Curso de Inglês, de acordo com o que vocês pedem nos comentários e hoje eu vou falar sobre curso de inglês para crianças, né? Eu recebi esse pedido, já peço aqui no canal, o pessoal já pede aqui há muito tempo, eu nunca tinha encontrado um que atendesse bem, até que eu conheci a Open English Junior. Só que, sendo bem sincero com vocês, vocês sabem aqui quem me acompanha aqui do canal, que eu só recomendo aqui cursos que eu realmente gosto, aqueles que eu não gosto eu faço review e fica a seu critério escolher ele ou não, enfim, eu coloco os pontos fortes e os pontos negativos. E a primeira vez que eu vi a Open English Junior, sendo bem sincero com vocês, eu não gostei muito, porque eu achei bem difícil para criança em termos da usabilidade. Porém, o pessoal da Open English entrou em contato aqui comigo e falou, Neto, a gente refez algumas features, algumas ferramentas, a plataforma está diferente, ela está mais fácil de usar, você não quer experimentar de novo? Então eu chamei a minha filha, Laurinha, de 9 anos, para a gente experimentar novamente e ver se realmente a gente recomenda ou não o curso, né? Sem mais delongas, vamos conhecer e de antemão, já vou falar aqui para vocês, sim, a plataforma ficou muito, mas muito legal e intuitiva. Laurinha, vocês vão ver que ela adorou e o mais bacana é que o link que vai estar aqui na descrição vai te dar 65% de desconto para você colocar seu filho ou sua filha de 7 a 14 anos na Open English Junior. Bacana, né? Mas vamos lá, antes de você clicar no link e lá conversar com os caras, vamos ver se você gosta, assim como a gente curtiu a plataforma, vamos ver se você gosta também. Vem comigo. Bom, o primeiro passo aqui que você pode ou não fazer é o nivelamento, tá? Se você entende que seu filho está muito iniciante, o que a gente sabe, né, pessoal, o inglês das escolas, elas deixam muito a desejar. Então, você pode pular esse nivelamento, ele vai começar do nível bem iniciante. Agora, se você acha que seu filho já tem alguma noção, pode fazer esse nivelamento, é esse que está passando aqui rapidinho algumas questões e vai te dar o nível que o seu filho vai cair, certo? Eu comecei com a Laurinha aqui no nível 1, porque, novamente, o inglês da escola não é uma das melhores, não. Então, vamos lá, como que é a usabilidade para o seu filho. Será que ele consegue estudar sozinho? Essa era a minha preocupação. Então, vem comigo, vamos conhecer a plataforma. Bom, pessoal, aqui está a plataforma nível 1, né? Eu vou clicar aqui para você ver todos os níveis, mas ele fica trancado, ó, porque no nivelamento ela caiu no nível 1. Então, tem o nível 1, salvo engano, até o 9. Deixa eu ver se é até o 9 ou até o 10, ó. Vamos passando aqui. Ele vai bloqueado até o 8. Então, à medida que seu filho vai evoluindo, ele vai liberando esses níveis, né? Então, é bem simples de se achar. Não está nada completo, ó. Ele só tem aqui para clicar. Seu filho vai colocar aqui continuar, né? Ou iniciar. Então, vem aqui as lições do nível 1. Tem as unidades, ó. Todas as unidades aqui. Você pode agendar uma aula ao vivo que é em grupo. Não tem aula particular. É em grupo. E é legal que eles têm uma aula gamificada, com um joguinho, um quiz, para a criança se divertir. Então, é bem bacana, tá? Vocês sabem que eu não faço avaliação de aula ao vivo aqui no canal e nenhum curso eu nunca fiz, porque isso demandaria de eu ter autorização de imagem das pessoas que estão na aula ao vivo. Eu jamais faria isso com uma aula que tem crianças, né? Então, vamos lá. Quando a gente coloca aqui começar, Great Meeting, ele traz as lições. Novamente, seu filho não tem como se perder porque as lições estão bloqueadas. Ele só consegue liberar a lição 3 depois que ele fizer a lição 2. A Laurinha fez a lição 1, que é o que eu vou pedir para a Stephanie colocar aqui agora, colocar brevemente algumas partes dela fazendo a lição 1. Well, good morning, mom. Good afternoon. Good evening, Michael. Good night, Daniel. Good morning, mom. Good night, dad. Good night, dad. Boa noite. Oi, bom conhecê-lo. Bem-vindo à classe. Boa noite, eu sou o Sr. Armstrong, o seu nome? Oi, meu nome é Mary. Bom conhecê-lo, Mary. Bom conhecê-lo, Sr. Armstrong. Bem-vindo à classe. Thanks. Bom, vocês viram aí, ela fez, acertou algumas lições, outras errou, faz parte, ele vai corrigindo, né? Aí você vai pra lição 2. Lição 2, quando você clica nela, né? Você já vem pra onde você parou. Então você vai ter o exercício de gravar a sua voz, depois se ouvir, você vai ter o exercício de escrever, de ler, enfim, trabalhando todas as skills pro seu filho aprender inglês. Aí você acabou essa lição 1, que vai ter, vamos ver quantas lições elas têm? Ela tem 5 lições. Aí ela vai liberar a lição 2. Depois a lição 3, 4. Aí você vai ter tempo de perguntando por ajuda, aprendendo o alfabeto, aprendendo números e cores, cumprimentos. Class Team. O que é Class Team? Não sei o que é Class Team. Class Time, pô. Class Time. Class Team. Team. Eu tenho que fazer a lição com a Laurinha. É. Realmente. Numbers. Colors. Animals. Clothes. Eu também tô precisando voltar a estudar. Bom. E aqui no final você tem a avaliação de nível pra ela poder o filho ir pra o nível 2. Aí quando ela for pro nível 2, essa casinha aqui vai liberar. Então você pode botar a sua criança pra fazer, seu filho, sua filha, seu sobrinho, enfim, seu enteado e tal, num tablet ou num computador ou no celular, o indicado é pelo menos tablet ou computador, né? Que é até ela ficar maior e etc. E ele não tem mais como se perder. Então aquela confusão que eu tinha criticado, e é legal o pessoal da Open English aceitar as críticas e rever o produto. Eu acho isso bem bacana, né? Que era um pouco confuso pra criança fazer. Eles criaram de um jeito que não tem mais como a criança se perder. Você pode falar, filhão, vai estudar lá. Uma hora de estudo eu te libero o videogame, eu te libero o futebol. Porque você tem como acompanhar a evolução dele aqui e ele não tem onde se perder. Aqui você vai conseguir ver o progresso dele, o histórico das aulas ao vivo, se ele tá entrando ou não nas aulas, né? Como que tá sendo. E aqui as lições, o que seu filho, sua filha já fez, né? Eu consigo ver aqui todo o progresso dela. Enfim, ficou uma plataforma muito intuitiva, muito simples de usar. Então sim, recomendo. Valeu, Open English. 65% de desconto pra você colocar seu filho, sua filha, seu enteado, seu sobrinho, pra estudar na Open English Junior. No link que eu vou deixar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho